E o Parque da Cidadania vai reabrir ao público, vamos agora conversar ao vivo através da internet com o coordenador de parques ambientais, Cláudio Roberto Moraes. Oi Cláudio, boa tarde, seja bem-vindo. Quais são os tipos de medidas adotadas para a reabertura do Parque da Cidadania? Então, nós estamos com a reabertura já programada, seguindo os protocolos, através do Comitê de Combate à Covid. E nesse planejamento, nesse primeiro momento, nós estamos, dia 30, reabrindo os parques, tendo essa experiência como norte, o Parque Matias, Parque Cidadania, perdão, que é com o maior volume de pessoas. Então, nós vamos estar lá com atividade exclusivamente, atividade física individual. caminhada, acesso à pista de caminhada, de ciclismo, patins, sendo de formas individuais. Nós demarcamos todo o parque, tem uma parte que a gente trabalhou também, um quadrado, a gente foi elaborado esse quadrado, onde fica uma pessoa no centro, para desenvolver essa atividade individual. As limitações, nós, os espaços coletivos não vão ser permitidos, a atividade física desenvolvida nesses espaços de cunho coletivo, que é o caso das academias populares, também faz uma referência ao campo de grama sintética, é a área de pista de skate, que são áreas destinadas a mais as atividades de esporte, elas não vão ser permitidas, eles estão isoladas. O Museu também de Arte Santeira, no interior do Parque da Cidadania, que é muito visitado, nós não vamos poder liberar. Nesse primeiro momento, nós estamos passando essa experiência, a partir do dia 30, o funcionamento, a partir de quinta-feira, de segunda a sábado, são quatro dias, o protocolo norteia para isso, o funcionamento é de seis da manhã às nove horas, e das dezesseis às dezenove horas, no Parque da Cidadania. Fiscalização, a Guarda Civil Municipal vai estar atuando para fiscalizar, saber se está tudo sendo comprido? Pronto, isso vai ter, a Guarda Municipal vai se fazer presente, nós vamos ter o apoio também da fiscalização da Prefeitura, através dos fiscais, porque automaticamente, quando o parque começa a funcionar, dentro dessas limitações, e atendendo esse protocolo de atendimento do Comitê de Combate ao Covid de Teresina, nós vamos estar com essas atividades comerciais, também os fiscais vão estar fazendo esse acompanhamento, porque o parque tem, no seu contexto, dois quiosques de alimentação, eles não vão estar funcionando nesse primeiro momento, só vai estar funcionando mesmo, só as atividades individuais. E logo, também, as vendas que ficam ali no entorno do parque, vão ser permitidas ou não? Pois é, eu estou só concluindo, não vai ser permitido também nenhuma atividade fora na calçada do parque, não vai ser permitido, porque vai ter um acesso maior para o estacionamento, o parque, a única entrada de acesso vai ser o parque, vai ser a parte do estacionamento do lado do bairro Cabral, com a entrada da frente da Serafim, não vai ser permitido para a gente ter esse controle, esse controle das pessoas que entram. Lá na frente vai ter um verificador de termômetro de temperatura, para a gente poder ter esse controle também, e quem entra e quem sai. Nós vamos tentar atingir esse teto de 50% no que a gente diz respeito à circulação dentro do parque. Nós vamos ter essa caminhada, essas pistas de acesso, de forma vertical e horizontal, de quem vai e de quem volta, para não ter acesso, para não ter promovido esse distanciamento, para as pessoas não poderem se encontrar no decorrer da caminhada. Então, a pista que vai, tem uma pista que vem. Então, vai ser posicionado dessa forma que a gente está funcionando lá. Nós temos que se readequar, atendendo todo o protocolo de atendimento, desse comitê e das organizações de saúde. Nós vamos estar orientando as pessoas, só pode permitir a entrada e acesso ao parque, como unido da sua máscara. Lá dentro do parque não vai ser permitido pessoas andar sem máscara. Ok, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para você e até uma próxima oportunidade. Boa tarde. Boa tarde.